Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ter um papo sobre um assunto que já não aparece aqui no canal há muito tempo. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um like para que a gente possa continuar trazendo. A gente vai falar um pouco dos lançamentos dos novos CPUs da AMD, os Ryzen 7000, já foram lançados, já estão disponíveis aqui no Brasil. Caso você queira comprar, o link na terabyte vai estar aí embaixo. Você já encontra testes desses processadores tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora. É claro que aqui no canal a gente não vai ver tão cedo. A gente vai comentar um pouquinho também da resposta da Intel que anunciou os novos Intel Core de 13ª geração para agora dia 12 de outubro, dia das crianças, junto com o lançamento das RTX 4000. A gente também vai fazer um apanhado geral, falar um pouquinho do marketing agressivo que essas empresas vêm fazendo, principalmente tentando justificar processadores caríssimos como o 7900, como o 12950, como o melhor processador do mundo para jogos. Quando a gente sabe que o mercado de jogos está cada vez mais bizonho. Então, caso você assista esse vídeo aqui e você perceba que você não precisa de nada disso daqui, nesse momento, a gente tem a planilha do Aliexpress que tem várias promoções, processadores mais antigos, da geração passada, 12ª geração da Intel, também os Ryzen 5000, que são processadores muito atuais e servem para você fazer absolutamente tudo. A planilha vai estar aqui na descrição. Também entra no nosso grupo do Telegram, porque a gente traz muita promoção lá, principalmente de processadores e placas de vídeo. Então, vamos lá, começando com o resumo aqui dos novos AMD Ryzen 7000. A contagem de núcleos dos processadores continua exatamente igual. A gente tem o Ryzen 5 7600, o Ryzen 7 7700, o Ryzen 9 7900 e o Ryzen 9 7 9150. 6 núcleos 12 threads, 8 16, 12 24, 16 32, o TDP aumentou bastante de todos os processadores, o Ryzen 5 600X era 65, o Ryzen 5 700, 5 800 eram 105, o 5 900 era 105 também, agora foi para 170, e o 5 950, eu não lembro, mas acho que era 150 watts. Aumentou o cache, aumentou o clock dos processadores, que agora é altíssimo. Aqui no Ryzen 9 chega a bater 5.7 GHz, o que faz os processadores trabalharem ali quase o tempo todo em 95 graus. São processadores com o novo socket, o socket AM5, você não pode colocar esses processadores em placas AM4, e é claro que eles exigem também novas memórias DDR5. Então, caso você vá montar um novo setup, você pode optar por esses processadores novos, uma arquitetura toda nova, com novas placas-mães AM5, a gente vai dar uma olhada aqui nas novas placas-mães. A gente tem a X670 Extreme, a gente tem a X670 e a gente tem a B650, que ainda não foi lançada, por enquanto a gente só tem esses dois modelos aqui, que trazem PCI Express 5.0, que você não precisa para nada, e provavelmente tudo que tem nessas placas aqui, X670 e X670 Extreme, são inúteis, por isso que a AMD provavelmente não lançou a B650 junto, porque ia canibalizar as vendas desses novos chipsets aqui. Ninguém precisa de absolutamente nada do que tem aqui, os processadores já overclockam sozinho, com clock altíssimo, e você só estaria jogando dinheiro fora, comprando essas placas. Então, fica difícil você justificar, por exemplo, a compra de um 7600 agora, porque você não tem, que é um processador que está ao mesmo preço que foi anunciado o 5600, a gente tem aqui o lançamento do 5600X por 299 dólares, o 5800 era um pouquinho mais caro do que o 7700, mas é complicado você ter que comprar, vou pagar 299 dólares no processador, e você vai pagar um absurdo numa placa-mãe aqui, X670. Então, é complicado a vida de quem vai estar querendo montar uma nova plataforma agora, optar pela AMD. É claro que se você opta por AMD agora, em relação a Intel, talvez você tenha uma longevidade um pouco maior. Porém, a AMD não diz quanto tempo de vida, vai ter soquete AM5, o AM4 durou bastante tempo, de 2017 até 2022, e é claro que ainda serve perfeitamente. A gente viu alguns testes do 7600X batendo, os processadores Intel de 12ª geração, o i9, i2, i9-900, batendo em jogos, é claro, se aproximando muito desses processadores em alguns benchmarks, em algumas aplicações profissionais, e é claro que são processadores fenomenais. Quando a gente vai para o lado da Intel, a resposta da Intel é uma resposta que pode acabar atrapalhando muito os planos da AMD. Quando a gente vem aqui para a 12ª geração da Intel, a gente lembra que a Intel ficou meio perdidona na época que a AMD lançou os Ryzen, não sabia muito o que fazer, veio a 6ª geração, se eu não me engano, 7ª geração, não, veio a 7ª, veio a 7ª geração, 8ª geração, eles não botavam mais núcleos, todo mundo preferia nos Ryzen, bota a VX512, tira a VX512. E quando a gente veio aqui para a 12ª geração, a Intel finalmente apresentou processadores interessantes, meio que criando uma nova arquitetura de little big, como é o caso da Apple, processadores de eficiência, processadores de performance. Ela trouxe os novos Core i5 com 16 threads pela primeira vez, era 6 núcleos com hyper-threading, mais 4 núcleos de eficiência, o i7 veio com 16 threads, mais 4 núcleos de eficiência, eu tenho um processador desse aqui, o 12700K, que é o processador que eu uso para jogos, que é absurdo, ele bate ali o 5900X, que é o processador que eu uso na minha máquina aqui para trabalho, para fazer live, em muitas aplicações, eu não cheguei a testar em jogos, porque para mim não faz a menor diferença, ambos são a mesma coisa para mim. E o 12900, processador de 16 threads, com mais 8 núcleos de eficiência, totalizando 24 threads. A gente ainda tinha uma contagem de núcleos maior, no caso da AMD, que a galera acabava preferindo ele, porque não precisava trocar de placa-mãe, continuava ali mantendo o AM4, muita gente botou ele em B450, em B550, então a coisa era muito boa para o lado da AMD, por conta da longevidade. Porém a Intel, quando lançou a 12ª geração, eles fizeram um esquema que eu achei bem interessante, eles mantiveram a compatibilidade, pelo menos com as memórias DDR4. A placa-mãe que eu tenho aqui, a Z690, ela é uma placa-mãe com memória DDR4, então eu pude aproveitar as memórias que eu tinha aqui, 3200 MHz, porque as memórias DDR5 são muito caras, muito caras, principalmente aqui no Brasil. E agora, a Intel vem com os processadores de 13ª geração, onde houve aumento na contagem de núcleos, a gente tem agora 1.5 com 14 núcleos, sendo 6 com hyper-threading, mais 8 núcleos de eficiência, totalizando 20 threads, num core i5, que custa 300 dólares. A gente tem o core i7, agora com 24 threads, com 8 núcleos, 16 threads, mais 8 cores de performance. E a gente tem o i9, com 24 núcleos, que são 8 núcleos, com 16 threads, e mais 16 processadores de eficiência, totalizando 32 threads. Com vídeo integrado, a gente sabe aqui que o K tem vídeo integrado, o KF não tem vídeo integrado, com uma boa contagem de cache L2, também com Smart Cache, e que tem como vantagem, para você que comprou agora a 12ª geração da Intel, um core i3, 12-100, que é um processador absurdo, com 4 núcleos de performance, 4 núcleos de eficiência, um octa-core, você pode agora, por exemplo, comprar um core i5, 13-600, caso você queira, óbvio, que é um processador de 20 threads, custando 320 dólares. Então a coisa fica muito interessante aqui, para o lado da Intel, porque você consegue manter a compatibilidade, com as memórias DDR4, e com a placa-mãe que você tinha. Porém, a gente sabe que, numa 14ª geração, por exemplo, talvez você tenha que trocar tudo, caso você queira fazer um upgrade. Quando a gente vem, analisar os preços, se pegar um processador de 6 núcleos, e 12 threads, por 300 dólares, ou você pegar um processador de 20 threads, que provavelmente tem um desempenho, tão bom, single thread, quanto os Ryzen 7ª geração, é muito mais interessante, o caso da Intel, óbvio. Então a Intel, já voltava a ser uma boa opção, na 12ª geração, e agora parece, na minha opinião aqui, caso eu vá montar uma nova máquina, o que provavelmente não vai acontecer, pelo menos não partindo de mim, talvez se vier uma parceria, alguma coisa assim, ou um monte de alguma máquina, para trazer para vocês, eu optaria pela Intel. Optaria pela Intel aqui, talvez um... Óbvio que qualquer um desses processadores aqui, serve perfeitamente para tudo, para tudo, mas eu optaria pela Intel, por ter uma contagem de núcleos maior, e o preço é exatamente o mesmo, ainda podendo manter a compatibilidade com as memórias. Toda vez que saem novos processadores, tanto Intel quanto AMD, a gente vê os testes, aqui no Brasil, e o mundo afora, nos jogos, que é o que mais importa para a galera, e aí que as bizarrices começam, a gente vê testes em 1080p, a gente vê testes até em 720p, para ver agora qual o processador que vai chegar primeiro aos 1000 FPS no CS, como se isso fizesse alguma diferença, de fato a gente sabe que não faz diferença nenhuma, eu entendo que pessoas que são leigos aí, que seguem streamers, a galera que não entende porra nenhuma, eu entendo que essas pessoas caiam no marketing das empresas, mas vocês que gostam de tecnologia, vocês que gostam de hardware, não pode cair nessa ladainha, não faz absolutamente diferença nenhuma, porque o teu monitor não é capaz de exibir isso, mesmo que você tenha ali um monitor de 360 Hz, como é o caso de alguns monitores que a NVIDIA vem divulgando, com baixa latência e não sei o que, cara, sinceramente, é melhor você parar de se encurcar com isso, comprar um monitorzinho decente ali de boa qualidade, uma televisão maneira para você jogar, e largar isso de mão, isso daí não é nem para pro play, isso aí é para a gente que está com a cabeça derretida, o cérebro já derreteu há muito tempo, puro marketing, pura besteira, então a gente vê testes cada vez mais bizarros para tentar justificar a compra desses processadores aqui, porque quando você bota ali em 1080p, que hoje em dia eu acredito que seja só o público que joga jogos competitivos que procuram em 1080p, a maioria agora que é em 1440p e 4K, quando você chega no 1440p é tudo igual, todos os processadores têm absolutamente o mesmo desempenho, para você atingir 60 quadros, então eu sei que agora a gente tem monitores de uma qualidade maior, com 144, 120 Hz, 160, 240, cada vez vem aumentando mais, TVs também, mas eu ainda acredito que o foco para você jogar com qualidade, sem precisar se preocupar com temperatura de processador, consumo, com essas vezes você liga ali em 60 quadros, pega uma placa de vídeo ali intermediária, 1440p, você vai jogar todos os jogos tranquilamente, sem gastar muita grana, então o marketing tem sido muito agressivo, a gente vê coisas bizarras, como por exemplo, esse vídeo aqui da NVIDIA, mais de 360fps, em 1440p no Overwatch, com uma RTX 4090, que se eu não me engano, custa 1.500 dólares, a NVIDIA está mostrando, que você vai conseguir fazer, 440fps, 500fps, caso você pague 1.500 dólares, numa RTX, aí vem a AMD, para você conseguir isso tudo, para não dar o gargalo, você tem que pegar aqui, no mínimo, 7900, 7950, e você vai vendo como as coisas ficam bizões, para você jogar um jogo, que é primeiramente, a mesma coisa do Overwatch antigo, graficamente, tudo igual, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, nem com uma resolução maior, porque continua ali, em 1440p, ou seja, você está jogando, dinheiro, fora, os caras estão mostrando aqui, uma coisa que é absolutamente, absurda, está na tua cara, que você não precisa disso daqui, os jogos continuam exatamente, os mesmos, só mudou um numerozinho ali, Overwatch 1 para Overwatch 2, as fases são iguais, os modelos são iguais, a geometria é igual, tudo igual, tudo absolutamente igual, mas os caras querem, mostrar para vocês, que agora vocês podem ter, sei lá, talvez alguma vantagem, caso você consiga atingir, aqui, essa marca incrível, de 500fps, uma bizonheira, eu quero que vocês me digam, qual foi a última vez, que vocês sentiram, uma evolução, num jogo em primeira pessoa, esse jogo aqui, em primeira pessoa, porra, mudou, é diferente, a gente viu aí, o lançamento, do Call of Duty, o beta, cara, um absurdo, umas fases ridículas, a física do jogo, continua a mesma coisa, o sistema de balística, a mesma coisa, a única coisa que mudou ali, a princípio, é que o tiro mata mais rápido, mas é tudo exatamente igual, aquelas fases ali, que a gente jogou no multiplayer, sei lá, uma criança, os caras devem ter pego uma criança, para fazer aquilo ali, em alguns dias, algumas tardes, a criança desenvolveu, todas aquelas fases, graficamente horroroso, como sempre, então a gente vê que os jogos, eles não tem evoluído, e quando a gente fala, de evolução, principalmente falando de jogos, a gente provavelmente, vai ficar limitado, aos consoles, que são o que? Processadores Ryzen, 16 threads, de terceira geração, por exemplo, o Playstation 5, e o Xbox, são basicamente ali, um Ryzen, 3700, com o clock, um pouquinho mais baixo, você precisa gastar, tanta grana assim, para jogar, quando você percebe, que processadores, muito antigos, até com o Xeon, aí a galera, usando o Xeon, Ryzen de segunda geração, os testes que eu faço aqui, a placa de vídeo, mais potente, que eu fiz, teste aqui no canal, testei mesmo, com o Ryzen 2700, foi a RTX 3070, que vai voltar, eu comprei uma aqui na China, a gente vai testar de novo, então um Ryzen, de segunda geração, ele leva, uma RTX 3070, em 60 quadros, 1440p, é lógico, se você quer, 144, se você quer ficar ali, sempre, tentando a maior taxa, de atualização possível, maior FPS possível, você vai ficar, como se fosse um cachorro, correndo atrás do rabo, você nunca vai, vai estar satisfeito, com aquilo ali, você vai achar, que você vai ter vantagem, e no competitivo online, qualquer vantagem, qualquer FPS, a mais latência menor, você troca o mouse, troca o monitor, troca a placa de vídeo, você vai ficar igual um louco, ali jogando dinheiro fora, nunca vai estar satisfeito, e todo, toda a melhora, que você vai ter, no teu sistema, vai ser feito placebo, isso é óbvio, isso é óbvio, mas as pessoas, continuam caindo, nessa besteira, eu queria, que com o lançamento, de uma RTX 4000, os jogos ficassem, cada vez melhores, acompanhassem, a evolução das placas de vídeo, eu queria, que com a evolução, dos novos processadores, os jogos, acompanhassem, a gente tivesse cidades, cada vez mais densas, essa foi a promessa, no lançamento, do Playstation 5, do Xbox, agora a gente vai ter, processadores, que não vão limitar mais, o desenvolvimento dos jogos, e o que a gente teve, até agora? A gente não teve, absolutamente nada, os jogos, que poderiam trazer, uma densidade, populacional, para a nova geração, seria um Cyberpunk, talvez, ou Assassin's Creed, e a gente não viu, nada, até agora, talvez, a gente veja, alguma evolução, nesse novo Assassin's Creed, que promete, voltar às origens, só que quando se trata, da Ubisoft, a gente não sabe, muito bem, o que vem por aí, pode ser, que eles tenham, uma pegada a mais, Assassin's Creed Unity, porém, por conta de, problemas de hardware, problemas de otimização, a Ubisoft, voltou atrás, e você vê ali, o Assassin's Creed, de origem terrível, com pouquíssimas pessoas, no Egito, a gente vê ali, o Odyssey, também terrível, a gente vê, o Valhalla, horrível, também, então, a gente não sabe, o que vai acontecer, mas, se caso, qualquer empresa, vá lançar um jogo, hoje em dia, esse jogo, vai sair para a console, é óbvio, a não ser que seja, alguma coisa, muito focada, aqui no competitivo, e quando, os caras focam no competitivo, hoje em dia, ele precisa rodar, no máximo, de dispositivos possíveis, então, a gente vê, o Valorant, que é um jogo, que roda em todos os computadores, muitas vezes, ali, tendo uma cross-plataforma, com o mobile, e, caso, esse jogo, seja um jogo, minimamente decente, vá sair para os consoles, também, a base, vai ser os consoles, de nova geração, processadores de 8 núcleos, 16 threads, e, caso, você tenha, um Ryzen 3 700, um Ryzen 3 600, aumentando o clock dele, ali, acredito que tem um desempenho, muito próximo, de um Playstation 5, do Xbox, um Ryzen 5 600, você está preparado, para, Ryzen 5 700, se fala, 5 900, 3 900, você vai estar preparado, aí, para todos os jogos, é, cara, na minha opinião, por bastante tempo, o que, acaba, tornando, muito difícil, de se justificar, a compra, de um processador, desse daqui, caso, você não esteja, montando, uma plataforma nova, se você tem, um Ryzen, desse, mais antigo, você, não precisa, fazer upgrade, para as plataformas, novas, se você vai montar, um PC novo, é complicado, até você justificar, porque, a gente vê os preços, aqui, desses processadores, o processador anunciado, a 300 dólares, você multiplica, quase por 8, e é o preço, que ele está sendo vendido, aqui, placa mãe, com preço absurdo, né, porque, a AMD, decidiu lançar, só as placas, mais tops, primeiramente, e a memória, do DR5, tudo bem, que a memória, do DR5, você já encontra, na China, mas também, um preço muito alto, e quando você, vai ver, o ganho, que você tem, aqui, com esse, com uma nova, plataforma, é isso aqui, 500 FPS, no Overwatch, né, 1000 FPS, no CS, de, a galera, pegando processador, de 32 threads, processador topo de linha, para rodar um jogo, de 15 anos, 20 anos atrás, para ficar vendo, ali, qual jogo, faz mais FPS, quando, na verdade, você não tem, absolutamente, nenhuma vantagem, em nenhum cenário, né, isso é completamente, doentio, o que está acontecendo, as empresas, estão conseguindo, fazer esse marketing, fazer com que as pessoas, mudem de máquina, para rodar, os mesmos jogos, que, cada vez mais, tem que rodar, em máquinas, menos potentes, você não precisa, hoje em dia, trocar o processador, trocar a sua máquina, para, porque os jogos, estão ficando melhores, os jogos, estão ficando piores, para poder atingir, democratizar, e atingir, cada vez mais, o maior número, de pessoas, as empresas, estão fazendo isso, a gente sabe, que estão fazendo isso, a Konami, tem feito isso, a, jogos competitivos, então, é difícil, você, você justificar, esses processadores, para alguém, que não vá trabalhar, e quando a gente, fala de trabalho, também, qualquer, processador, desses aqui, citados, no vídeo, de Ryzen 2.700, Core, Core, 7, Core 5, de décima geração, décima primeira geração, décima segunda geração, Ryzen, 4.000, Ryzen 5.000, Ryzen 3.000, qualquer um, desses processadores, vão te servir, perfeitamente bem, em absolutamente, todas, todos os softwares, que você, precisar, e quando a gente, vai para o caso, das placas de vídeo, a gente tem, promoções, bizarras, aqui de placas de vídeo, na nossa planilha, do, do, do mercado chinês, né, RDNA 2, a gente tem várias placas aqui, com preço absurdo, né, no lado da, da AMD, e principalmente, as RTX 3070, que estão aparecendo, aqui no mercado chinês, e tem muita gente comprando, 3070, por 2.000 reais, 3080, por 3.500, 3.000 ali, RX 6.900, XT, por 4.000, a gente chegou a ver, essa placra aqui, por 3.800, ou seja, cara, lançamento, que, infelizmente, a gente só cabe, ignorar, para a grande maioria, das pessoas, só cabe, ignorar, você não precisa, disso daqui, cara, se estivessem apresentando, jogos, porra, o GTA, porra, GTA, você vai precisar, de um super processador, porque vai ser incrível, a gente já viu, que não vai ser incrível, não vai ser nada demais, a gente já viu isso, ali, eu acho que dificilmente, vai ser uma coisa, muito mais, mais pesada, do que, por exemplo, um RG Redemption, e tal, sendo que, o maior limitador, do próprio RG Redemption, nem é a CPU, é a GPU, então, processadores, você pode, ignorar, o lançamento dos novos, caso você queira, montar uma plataforma nova, cara, fica atento, aí, o custo-benefício, porque é complicado, você justificar, o custo-benefício, de memória DDR5, de placas-mães, X670, é muito complicado, caso você vá jogar, fazer live, não sei o que, pô, mas volta, eu preciso de um super processador, parrudo, porque eu vou fazer live, é mais fácil, você comprar dois PCzinhos simples, né, compra um Ryzen ali, 3600, para streamar live, com uma 1050 Ti, careca da Adreno Edition, compra um PCzinho, com a 370, com o Ryzen 5600, para você jogar, e você vai ter, o melhor de tudo, né, talvez gastando, menos, do que montando, uma plataforma nova, então, cuidado, para você não gastar, muito dinheiro, porque, cara, os jogos, não estão exigindo, mais, um hardware, incrivelmente potente, como era antigamente, não estão exigindo, a gente vê, cada vez mais, tecnologias, como o Fidelity FX, ou da LSS, para poder, deixar os jogos, mais acessíveis, né, para placas antigas, então, hoje em dia, com placas medianas, você roda, tudo, praticamente tudo, em 1440p, em 1080p, 60 quadros, sem ter, nenhum problema, então, pessoal, eu vou ficar por aqui, deixe aí, nos comentários, o que vocês acharam, desses novos lançamentos, são processadores absurdos, é óbvio, né, sensacional, mas, o preço que a gente tem, hoje em dia, e principalmente, o mercado de jogos, que é o que mais interessa, essa galera aqui, no canal, não tem, exigido isso aqui, né, infelizmente, infelizmente, era muito bom, a gente acompanhar, esses lançamentos, quando a gente sabia, que coisas incríveis, viriam por aí, hoje em dia, a gente sabe, que não vem, só vem, praticamente, da Sony, né, e coisas incríveis, da Sony, vão demorar muito, a aparecer, no PC, ainda, então, pessoal, é isso aí, vou ficar por aqui, se inscrevam no canal, um grande abraço a todos, a nós tamo junto, até a próxima, fui! E aí